Dia de semana, na pista recolhendo os recursos da tropa Curtindo a minha brisa, alemão bate de frente, certo que nós troca Visão ampliada, sempre de olho quem tá andando à minha volta Não corta minha onda, tô sem tempo mano pra essa tua ideia torta Projeto de vida, família bem, nave na garagem Nosso caminho que Deus abençoe, mato no peito e faço minha parte Simplicidade que trago no peito e o dom de fazer essa grana girar Alemão conheço pelo cheiro, faço a vibe e boto pra pular Foda-se as beats, tem a minha baby, boot da Louis, peito da baby A vibe flui, acendi o pace, faço essa porra, é desde os 13 Vira a noite e me chama, na minha cama você quer Só marihuana e fazer o que quiser E hoje é fácil perceber, quem tá na maldade e quem quer te ver feliz Quem é permanente ou quem some igual diz Eu mato a minha responsa e essa aqui foi eu que fiz Borra